Meus queridos amigos, depois de muitos pedidos, tá aqui o vídeo sobre o Mesaque, rapaziada. Isso mesmo, nesse vídeo vamos conversar um pouco aí sobre o Mesaque, que vai competir no Mr. Santos aí em alguns dias, certo? O lindão Mesaque aqui, o Mesaque Figueiredo da Base Max, que ficou conhecido por não tomar banho. Falaremos também sobre o Pablo, né? O Pablo que também vai pro Mr. Santos, ó, daqui a quatro dias. E ainda passaremos rapidinho aqui no Santiago Júnior, um menino bem talentoso aí, que tem apenas 18 anos. Vamos comentar algumas características dessa estrutura aqui, fechou, pessoal? Então, como de prática, né? Deixa aquele like brabo aí no início, se inscreve e ativa as notificações. E vamos embora comentar sobre tudo isso aqui, bora lá! Chegamos aqui no Instagram do meu conterrâneo do estado de Pernambuco aqui, Mesaque Figueiredo, com seus longos 20 anos de idade e muitos banhos tomados, né, rapaziada? O Mesaque é um menino muito talentoso. Ele surgiu lá naqueles episódios da Base Max, ficou muito conhecido por sua intimidade e facilidade absurda com as poses, além de uma estrutura e um potencial genético que, cara, tem potência aí pra fazer mundo afora, né? Pra competir mundo afora, pra ser muito bem sucedido nesse esporte. E o Mesaque chegou lá na Base Max como um atleta natural, porém que já mostrava ali algumas características bem interessantes. Agora, em preparação pras suas próximas competições pra representar essa empresa, o Mesaque partiu aí pro Next Level e agora ele não é mais um ser humano normal, ele é um super ser humano, né? Então, o Mesaque agora é Next Level e vem se preparando pra onde? Pro Mr. Santos, que é uma competição que vai acontecer nesse fim de semana que tá chegando, né? Eu acredito que esses rapazes, o Mesaque e o Pablo, que vamos falar daqui a pouco, eles tinham aí vontade de competir no Expo Super Show, né? Competir na Nova Ice ali, não sei. Mas aí meio que foi refeito os planos e o Mesaque, assim como o Pablo, tá em preparação para o Mr. Santos, certo, pessoal? Uma competição aí com nível um pouco menor, né? Com relação ao Expo Super Show, que é uma das principais competições do Brasil, mas que vai ser um grande show também, né? Porque esses meninos são novos, então vão começar a se mostrar aí e mostrar a evolução que eles conseguem trazer, mesmo com a pouca idade, certo, galera? Então, comentando aqui um pouco sobre essas recentes atualizações de o Mesaque, né? A gente tá vendo ele bem seco já, claro, tá em cima do show. O Mesaque tem uma cintura extremamente controlada, né, rapaziada? Tem uma cintura muito, mas muito fininha mesmo, muito provavelmente ele consiga manter essa linha conforme vai adicionando massa muscular. Tem esse duplo bíceps de frente aqui, bem bonito, cintura escapular bem larga, né? Os braços dele têm melhorado demais, apesar do formato do bíceps ser bem alongado. Ainda assim, fica um braço bem legal, com uma distribuição de volume bem legal aqui, né, rapaziada? Boas proporções, tem um antebraço bem potente também. As pernas do Mesaque já é uma qualidade bem boa também, né? Já tem cortes aqui bem legais, ó. Isso aqui foi postado dia 20 de novembro, certo? 10 dias atrás, né? E o Mesaque tem apertado muito a dieta e as últimas atualizações ele já tem se mostrado muito seco, como a gente vê aqui. Eu não sei se essa imagem aqui tem tratamento, tem filtro, alguma coisa do tipo, mas o que a gente vê aqui é um peitoral já muito bem encaixado, bem empedrado, né? O ombro já separando bastante, muito bem encaixado no braço. Bíceps e tríceps separado, mostrando aí um bom desenho nos braços, onde a gente consegue ver até o braquial aqui. As pernas é aquela característica que a gente sempre viu que ele teve, né? Que é uma ótima separação, deixando nítido ali os vastos e o reto femoral. Além do mais, a gente pode esperar do Mesaque aí um show de poses, né? O Mesaque é meio que um show main no palco, inclusive ele dá aula de poses também, certo, galera? Então, não tem tanta coisa aqui recente, né? Acho que ele parou de postar aí algumas coisas atuais. Geralmente se posta isso aqui de dias antes ou até semanas antes. Mas o Mesaque é um menino muito talentoso, é um cara que vem sendo reconhecido. Se eu não me engano, o Ruff Diesel já começou a seguir ele. E é um menino, cara, que a galera considera que pode ser um novo Ramon, né? Muita gente comenta que o Mesaque pode ser um novo Ramon. Então, vamos ficar de olho nesse final de semana, Mr. Santos. Veremos aí o Mesaque super-humano agora competindo nos palcos do glorioso Mr. Santos, certo, pessoal? É isso aí para o Mesaque. Vamos comentar um pouco sobre o Pablo também, o Pablo que vai competir aí no Mr. Santos. Eu acredito que ele viria para o Expo Super Show, certo, pessoal? E muito por isso ele fez essa competição aqui, ó. Uma competição regional. Lembrando que para você competir nos eventos da NPC aqui no Brasil, você precisa passar por um regional, né? E isso aí te qualifica a competir os shows nacional. E o Pablo competiu aqui, ficou em terceiro. E parece que a condição não estava do que o Júlio queria, né? Ele era treinado pelo Daniel Guedes lá do Norte. O famoso Leão do Norte, professor Daniel Guedes. Um grande abraço aí para o mestre Daniel Guedes. E agora ele está aos comandos do Júlio Balestrin. Parece que o Júlio não gostou da condição. E aí abortou a missão colocando ele para competir também agora no Mr. Santos daqui a alguns dias, certo? O Pablo é um menino muito forte. Tem uma estrutura muito legal, né? Ele treina muito pesado. Cintura extremamente fina. Tem as características que a categoria Classic pede, né? Os braços dele já se destacam um pouco com relação ao Mesaque. Porque ele consegue trazer um pico de bíceps bem legal, né? Vocês vejam quando ele arma a pose aí. Como o famoso pico de bíceps. Antes muito falado aí na categoria Classic. O Pablo consegue trazer essa característica. O peitoral melhor lado do Pablo eu acho que talvez seja a sua melhor pose. Eu gosto muito desse peitoral melhor lado dele. O peito fica muito bem encaixado. Consegue encaixar o antebraço aqui por entre as costelas. O ombro fica muito encaixado. E o braço dele é muito bem separado. Vejam como aqui a gente consegue ver todo o delineado do ombro. Aqui a gente consegue ver toda a separação do bíceps. Então é um desenho. É um aspecto 3D muito interessante nos braços aqui do Pablo. E o Pablo é um menino que tem muito futuro também. Parece ter uma cabeça muito boa. Ele já vem de uma base muito boa com o professor Daniel Guedes. Que é um cara excepcional. É um menino muito forte. Ele tem tudo para ir muito bem galera. O que precisa realmente é só de tempo de trabalho. São jovens esses meninos com tempo de trabalho. E consistência dentro dos planos. Com certeza poderiam fazer muito bonito aí nas competições para o futuro aqui no Brasil. O Pablo, o Mezac e o próximo menino que eu vou mostrar para vocês aqui. São caras que é meio que inevitável se transformarem em profissionais. É a nova leva de atletas chegando. A gente tem visto aí Ramon, Zancanelli, PH, Edoque. Todos esses caras mais antigos aí da Clássica. E a gente sempre está em busca da nova geração dos atletas que poderão substituir esses nossos representantes no futuro. E alguns deles são esses. São esses aqui o Pablo. E também esse rapaz aqui. O Santiago Júnior que eu fiquei de falar dele aqui no canal. É um menino que sempre manteve contato comigo. Se eu não me engano ele é atleta do Gabriel Tuchel lá do Rio de Janeiro. E é um menino que se mostra com um talento muito legal galera. Uma estrutura muito boa para a categoria Clássica também. A vez por outra eu vejo ele fazendo vídeos de pose. Então já mostra que é bem íntimo das poses. O que é muito interessante. Quando a gente vê esse semi relaxado a gente já vê a principal característica dele. Que é essa cintura extremamente apertada. Acho que para a categoria Clássica não dá. Tem que realmente ter a cintura muito apertada. Outro detalhe bem legal é que os quadríceps dele são bem grandes. Vejam como são bem pronunciados os quadríceps aqui do Santiago. Isso é muito interessante também. E mesmo numa qualidade de off a gente consegue ver aqui o vasto medial. Consegue ver aqui o vasto lateral. Aquele off-season muito bem controlado. Onde a gente consegue ver demarcações musculares. Apesar de aí não estar na melhor das condições. Vejam quando ele arma o duplo bíceps de frente. Como também é muito bonito. Tem um braço bem legal também. Então é mais um menino talentoso aí para o Brasil. Ombro pronunciado. Dorsal sai bastante. Peito está no lugar. Então o Santiago Júnior se encaixa também. Nessa leva de futuros do Brasil na categoria Classic Physique. Ele que só tem 18 anos de idade rapaziada. Isso mesmo. Só tem 18 anos de idade. Então é mais um rapaz que eu vejo com bastante futuro aí. É mais um menino que se tiver a cabeça no lugar. Com certeza vai poder fazer muito bonito aí para o futuro. E esse vídeo é mais ou menos isso aí. É para mostrar os young boys do Brasil. Os jovens do Brasil. Que podem nos representar muito bem em breve. Ótimos potenciais genéticos. É cabeça no lugar. Boa orientação. E consistência no trabalho. Que eu tenho certeza que esses caras terão muito futuro. Fechou pessoal? Então é isso aí para o vídeo de agora. Não esqueçam de conferir todos os produtos no site da Growth. Inclusive tem essa regata nova aqui. Lançamento. E também tem essas bermudas aqui. Muito massa. Que você pode usar no verão aí. Para desfilar na praia. Claro. Quem treina a perna fica melhor ainda. Se você não treina a perna. Pô. Está de sacanagem. Meus amigos. Grande abraço. Tamo junto. E até a próxima. Valeu.